Eu nasci, cresci e moro em Navegantes há 46 anos. Eu sou nascido e criado em Navegantes, filho da terra, e acompanhei o crescimento da cidade, até aqui, até os 62 anos de emancipação. Eu sou moradora de Navegantes há 31 anos, a minha família não era daqui, mas chegamos aqui, fomos muito bem acolhidos aqui em Navegantes. Eu nasci em Itajaí, como todo navegantino, e fui criado em Navegantes há 26 anos. Navegantes, para mim, é uma cidade maravilhosa, tenho muito orgulho de morar em Navegantes. O cheiro de mar, o rio, o mar, a praia em si, principalmente as pessoas. É isso que torna Navegantes ser tão especial. Uma cidade maravilhosa, de se viver, de... para se trabalhar. Há, sem dúvida nenhuma, tranquilidade. Navegantes é uma cidade muito tranquila. A Portonave, para navegantes, é a transformação socioeconômica. Sem dúvida, é a palavra-chave para a gente ter um antes e um depois do porto aqui. A Portonave, com certeza, trouxe muito emprego para navegantes, fazendo com que a população tivesse mais oportunidades de emprego, de trabalho. A Portonave, ela tem um papel importante no crescimento, na oportunidade de geração de empregos. Sustentabilidade. A Portonave trabalha muito nessa causa. O que me orgulha é que aqui é a terra do meu pai, do meu avô paterno. É onde tem a minha raiz e onde eu me sinto bem, porque tem toda uma história. Ser filho da terra. Minhas raízes estão aqui, então esse é o meu orgulho. Olha, eu me sinto orgulhoso de ser Dengo Dengo, por ser uma cidade muito acolhedora. Sou Dengo Dengo, barriga verde, como dizem, né? E sim, para mim é muito bom poder criar minha filha aqui também, que também nasceu aqui e reside aqui hoje. Eu sou navegantina, Dengo Dengo raiz e amo essa terra. Eu sou navega. Eu sou navegantina, Dengo aqui embaixo. O que é muitoอย pepper disso? Eu sou navega.